Então receba o amor do pai E compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor Porque já tem ódio demais Amor de pai, amor de mãe Amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Então receba o amor do pai E compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor Porque já tem ódio demais Amor de pai, amor de mãe Amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Amor de pai, amor de irmão Amor de pai, amor de irmão Até que a morte o separe Amor de pai, amor de irmão Amor de pai, amor de irmão Amor de pai, amor de irmão Mara junto, amor de pai E compartilha o amor do pai Então receba o amor do pai Amor de pai, amor de mãe Amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Então receba o amor do pai E compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor Porque já tem antes de mais Amor de pai, amor de mãe Amor de amigo, amor de mãe A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Por mim sem eu merecer Por você sem ser merecer Amor de pai, amor de mãe Amor de pai, amor de mãe Então receba o amor do Pai E compartilha o amor do Pai O mundo precisa de amor Porque já tem odio demais Amor de Pai, amor de mãe Amor de amigo, amor de mãe A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Cheio o coração